Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Apontes aqui, mano, chegando para trazer mais um vídeo de Free Fire E hoje, galera, como você já viu no título, é a respeito do servidor avançado, galera Servidor avançado, para quem não sabe, galera, é um servidor que a galera cria aí a cada mais ou menos 3 meses Para trazer algumas novidades aí das coisas que estão por chegar, que estão para chegar aqui no Free Fire, né, mano? Então ele lança esse servidor avançado aí, onde as pessoas fazem revista, nem todo mundo consegue entrar, tá? É uma certa quantidade de pessoas que entram nele, e através dele você pode testar aí as novidades que estão para chegar no game, tá? E uma das novidades, cara, que eu confesso assim, que fiquei meio alegre, para dizer, bem alegre É o fato de que vocês viram aí no título, né, mano? É a separação do mobile do emulador Para quem não sabe, né, que é impossível não saber, eu sou emulador Fala, não me diga! Mas treino sempre no mobile, acontece que meu celular é muito ruim Então, por isso que eu não jogo muito no celular, eu uso mais um emulador Até por conta que o PC já ajuda mais Agora, é fato, galera, que o emulador leva uma grande vantagem sobre o mobile, sobre o celular Principalmente na questão da movimentação, tá? A movimentação de quem é emulador é bem melhor do que quem é, de quem tem a mobile, tá? Claro que há as exceções, né? Existem muitos emuladores, muitos mobiles, muitos celulares Muitos caras que jogam de celular, que tem uma movimentação, mano, insana Uma movimentação melhor até do que muitos emuladores, tá? Mas é claro que isso também influencia no modelo do seu aparelho, celular que você joga Ela varia muito, mas é claro que o emulador leva uma grande vantagem Então, galera, por que eu estou explicando tudo isso? Porque muita gente acha assim, ah, emulador é bom, joga banho Não, mano, depende das configurações do PC Se ele tem uma placa de vídeo boa, se ele tem um processador bom Se ele tem bastante memória, se o mouse dele é bom, se o teclado é bom Tudo isso agrupado, aí você tem um emulador mais ou menos, né? Agora, claro, você não vai comparar tipo o Joãozinho lá do Setor 5 com o Edizão da vida O Edizão, o computador dele custou 25 mil, 25 mil reais o computador dele, né? Então, mano, há diferença, né? E ainda quer comparar mais ainda? Veja o Serão Vai manter a placa de vídeo, que é uma RTX 2080, né? Que, pro que ele faz, até o momento tá dando conta, né? Do recado E o item novo aqui, galera, é essa criança aqui, ó Essa caixinha que é pequena, mas que é um monstro, né? O tamanho é documento de fato, porque esse aqui tem só 128 threads Então, a gente não pode comparar isso, né, mano? Quando você fala emulador, o cara já pensa que o cara é bom Bem, chega de enrolação, falei pra caramba, mas eu tinha que explicar isso pra vocês É verdade Se você adiantou, não tem problema o vídeo Então, no servidor avançado, isso vai mudar? Vai chegar essa alteração pra gente? Bem, vou mostrar aqui pra vocês onde que já chegou essa alteração, tá? Vou mostrar aqui, deixa eu baixar aqui um pouco o som Ó, vou mostrar aqui, ó Você vem aqui em modo, tá? Quando você vai criar uma sala personalizada Aqui eles já mudaram, tá? Ó, temos a sala aqui, normal, né? Parecida Só que agora dá pra escolher os três mapas aqui Na fotinha aqui, você escolhe qual mapa que você quer Tem os modos Mas o que nos interessa tá aqui em assistir, tá? Aí eu vi uma matéria, o cara falou Não, mas só depois que assiste que o cara vai saber se é mudado Não, mano, isso aqui talvez é porque eles ainda estão implementando Mas isso aqui já vale pro início da partida, tá? Então aqui tem que assistir após a morte, sim ou não, tá? Se você quer, depois que assistir a... Depois que você matar a pessoa, você quer assistir, sim ou não? Isso aqui é uma opção E aqui é outra opção, tá? Onde você vai escolher emulador sim ou não Se você marcar não e criar a sala Então quem for emulador não vai conseguir entrar nessa partida, tá? Não vai conseguir entrar Quando ele tentar entrar, vai vir uma mensagem na tela dele Dizendo que foi detectado o uso de emulador Portanto, ele não pode participar dessa sala Então, mano, eu sempre achei que a Garena Ela deveria fazer isso aqui no começo Principalmente no modo ranqueado, tá? Apesar de eu ser emulador Eu sou a favor que separe Você entrou aqui na ranqueada Escolhi ranqueado Você clica aqui, ó E aqui vai ter a opçãozinha aqui, ó Emuladores Ambos Ou mobile Tá? Então você escolheria aqui Com quem você quer jogar Se você escolher ambos Você vai entrar numa sala mista Onde vai ter celular Vai ter mobile Vai ter emulador E se você escolher somente mobile Vai cair só com mobile Se você escolher só emulador Vai ser só emulador Não vai entrar celular, entendeu? Eu acho que a Garena tem condições de pôr Essa opção aqui Na ranqueada Pra você escolher, mano, tá? Eu acho que seria muito interessante Com isso, cara Com certeza absoluta Diminuiria a quantidade de hackers, tá? Por que que diminuiria, mano? Porque o hacker Ele é bem mais fácil fazer No emulador Porque no emulador Eu instalo um hacker Vou lá Jogo Fui banido O que que ele faz? Desinstala o emulador E instala novamente E pronto Pode instalar novamente o hacker de novo, tá? E no celular já não dá de fazer isso Porque na hora que você for banido O seu e-mail já vai pra sucuia O e-mail que é o número único do seu aparelho E pronto Naquele aparelho não roda mais nenhum Free Fire Entendeu? Então essa seria a principal vantagem Ao meu ponto de vista Gostou dessa notícia aí, galera? Dessa separação aí Possível separação Deixa o like aqui Comenta aqui embaixo Pra gente tá batendo aquele papo Beleza? Então é isso aí, galera Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado E em breve eu vou trazer mais novidade aí Falando aí a respeito da nova arma também Dos novos modos Dos novos mapas Beleza? Então é isso aí, galera Se inscreve se não for inscrito Ativa as notificações Pra você não perder os próximos vídeos E eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus E eu fui!